Música Pronto! Oi! É sim! Mamãezinha? Quem tava fazendo esse candor até agora e a pouco? Eu tava chorando! Quem tava chorando até agora e a pouco? Eu tava chorando! O que aconteceu que não chora mais? Eu tô adorando esse banho, eu tô relaxando O que aconteceu que não chora mais? Por que você está subindo no pescoço? Ai, que sono! Vai dormir de novo? Eu dormi no banho? Tá dormindo, amor? Sim! Amorzinho! Luquinhas! Luquinhas! Mas é uma pessoa! Luquinhas! Acorda! Não solta, amor! O cabecinho não é muito mole! Ele dormiu! Dá banho dele dormindo! Amor, acorda! Acorda! Acorda a gente tem que tomar banho! Ele dormiu, amor! Tô vendo? Que dó! Não dormiu, não! Ei, você! Luquinha, já acorda! Ei! Você tá fingindo! Você tá fingindo que ele tá vendo o olho aberto ali, ó! Ele tá tão relaxado que tá... Aumenta que eu tô com o pulo no ar! Outro! Outro! Mais um pouco! E agora? Dá banho nele? Tô respirando forte, gente! Tô respirando forte, gente! Tô indo que dormiu! Foi a melhor aquisição, esse filho! Bom, pra quem vai assistir esse vídeo aí e tá com dúvida de comprar... Eles quase não gostam! Ele tava... Tava berrando aqui os quatro ventos! Entrou na água... Entrou na água, tá aí, ó! Tá aí, o figurona! Tá aí, ó! Luquinha, acorda! Hoje, seis dias! Pensou que uma semana atrás ele tava na minha barriga! Titia? Titia que não gosta de ser filmada? Não tô filmando você? Não tô filmando você? Não tô filmando você? Ele tá totalmente relaxado! Tá banhando ele? Não tô filmando! Tem um caçor aqui conosco também! Vem! Vem aqui, vem! Vem! Vem aqui, vem aqui! Tá bom, tá bom, tá bom! Quem foi pra chácara hoje? Quem foi pra chácara hoje? Sei! Quem você tá olhando? Você quer tomar banho no Tommy Tube também? Você também quer tomar banho no Tommy Tube? Quer? Não! Acho que bonitinho esse caçorho! Vamos tomar banho, gente? Vamos acordar, gente? Vamos acordar, minha gente? Vai! Vai! Acordou, nossa! Olha! Ele deu um peito! Cuida, amor! Cuida! Ele deu tão peito! Meu Deus do céu! Se virou inteiro e voltou a dormir! Meu Deus! Línea